Eu queria saber qual foi o jogador, assim, pô, você apitou tantos clássicos, tantos times, todos os times grandes com os maiores protagonistas do futebol, você apitou. Eu queria saber qual foi o cara mais chato. Cara, assim... E se você tiver uma história, alguma peculiaridade, eu quero saber. Por que que eles são chatos? É, assim, como vocês falaram, futebol tem muito jogador chato, mas muitos. Mas tem uns que sobressaem sobre os outros, não tem o que fazer. E eu tive a experiência de apitar jogo do argentino, da Alessandro, do Internacional. E, assim, ele é meio que unanimidade entre os árbitros, que é o jogador mais complicado, mais chato de se apitar jogo dele. O Valdívia também era chato, mas ainda você, com o papo, conseguiria levar o Valdívia na boa. Mas quando ele não queria, também complicava. Mas eu, praticamente, nunca tive problema mais grave com o Valdívia. Já com o da Alessandro, teve uma vez que, uma Copa do Brasil, eu apitando, eu apitar o jogo, uma Copa do Brasil, Boa Vista e Internacional. O Boa Vista mandou o jogo lá pra Cuiabá. Então, aí, vendeu o jogo pra lá e tal, e aí, foi jogar lá. E aí, rapaz, tem um protocolo, né, de entrada dos clubes, da arbitragem, que era sete minutos antes do jogo. Tinha que estar todo mundo no túnel pra entrar. Deu sete minutos, cadê o time do Inter? Só tava a arbitragem e o time do Boa Vista. E deu sete minutos, tem que entrar. E aí, o delegado do jogo fez a gente entrar, sem o Internacional. Eu falei, tem certeza? Não dá pra esperar mais um pouco? Não tem que entrar, quem tem que entrar? Entramos. Então, entramos, a gente perfilou, eu e a equipe de arbitragem, com o time do Boa Vista. E começou a tocar o hino, cara. Começou a tocar o hino nacional e nada do Inter. E o Inter foi entrar na metade do hino. Entraram, entraram vaiados, né, torcida U vaiando. E aí, o D'Alessandro já, ele como era capitão, ele já perto da arbitragem ali, só me separava de um assistente dele. E aí, quando eles perfilaram, o hino tocando, ele olhou pra mim assim e falou, já começamos bem, hein, meu? Já começamos bem, hoje você me aguenta. Aí eu olhei pra ele, você tá falando comigo? Aí ele, você me aguenta hoje. Aí eu falei assim, então me testa. Vamos ver quem pode mais. Isso no hino, cara. Não tinha nem começado o jogo, a bola não tinha nem olhado. Ele mesmo já tomou um cartão amarelo no hino, que o Arbiter era o Van Diesel, né, o Jean-Pierre. Ele tomou no tos ali, ele já arrumou a confusão, era um Grenal, né? Ele já arrumou a confusão ali com o capitão do Grêmio e quase saíram na porrada no tos ali já. E aí eles já tomaram o cartão amarelo ali. Pra você ter uma ideia, o estilo que era o D'Alessandro, era complicado. E aí, nesse jogo, ele pegou no tos ali, ele continuou falando e quando ele pegou na minha mão, eu falei pra ele, falou assim, ó, me testa que eu quero ver. Mas você vem pra testar. Vem com vontade. Aí ele, então me aguenta. Eu falei, beleza. E aí, rapaz, assim, a gente, ali eu já tava carimbado, eu já era um árbitro rodado, com final de todos os tipos na carreira. E, assim, alguns jogadores, porque não acompanham tanto a carreira de um árbitro de São Paulo e tal. Nós de São Paulo ainda somos mais conhecidos, porque nós, modéstia à parte, temos a melhor escola de árbitros do país. Caramba! Em outros estados, a realidade são outras, né? O estilo de arbitragem são outros. E os próprios jogadores falam que a melhor arbitragem é de São Paulo. Então, muitos jogadores ainda não me conheciam tão bem. E o D'Alessandro era um. E aí, rapaz, eu falei, vamos ver se esse argentino vai me testar mesmo. E aí, com cinco minutos de jogo, eu não dei uma faltinha clara nele. Foi uma faltinha besta, não foi uma pegada forte, mas eu não dei uma faltinha clara nele. Não porque quis mesmo. Não, porque eu quis, não quis apitar mesmo. Começou o jogo. Não quis apitar. Não vou dar. Eu falei, vamos ver se ele é bambambam mesmo. Acho que é melhor também deixar o jogo molado. E eu deixei, não dei a falta, ele já vem em cima, cara. Você que tá louco? E aí, eu fui lá e... Dei na amarela nele. Quanto minutos de jogo é isso? Cinco minutos de jogo. E aí, eu falei, me testa de novo. Aí ele, você tá louco? Você vai me expulsar? Eu falei, eu tô louco pra te expulsar. Você não tá falando que você ia me testar? Que eu ia te aguentar hoje? Então, agora você vai ter que me aguentar. Me testa mais uma vez. Aí, rapaz, sumiu do jogo. Eu não ouvi a voz do D'Alessandro mais o jogo inteiro. Ele sumiu, cara. Sumiu. Aí, quando acabou o jogo, ele foi substituído. Quando acabou o jogo, o Internacional ganhou aquele jogo de 2x1, se eu não me engano. Ele veio até a mim. Ele parabenizou e falou, ei, você tem coragem, hein? Aí, eu falei, não. Você falou que ia me testar? Ele falou, não. É que tem muito árbitro banana que a gente vai em cima e não faz nada. Amarela. Agora, eu já sei que você amarela a gente. Eu falei assim, então... Ele falou, mas você ia me expulsar mesmo? Eu falei assim, então... Você tinha que pagar de novo. Você pagou a primeira. Eu falei pra você que eu ia fazer. Aí, se ele... É que ele não pagou pra ver. Ele percebeu que ali não tinha... É, ele também não queria sair do jogo, né? Você que assistiu esse corte agora, se você gostou, curte lá. Ajuda a gente. E se você tá gostando do nosso trabalho, ajuda a compartilhar nas redes sociais. Ativa o seu sininho lá pra você ficar ligado dos nossos próximos vídeos e cortes. É nóis. É nóis. Legenda Adriana Zanotto